Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal, vídeozinho aqui, Feira do Rolo PBG Hunter Vou tá mostrando tudo que tem a disponível à venda aí pra vocês, beleza? Antes de mais nada galera, aquele ritualzinho padrão, deixa um like se não for inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Depois da vinheta, bora! Galera, vou mostrar aqui pra vocês os itens que eu tenho aqui, tem bastante coisa legal, tá? No precinho top de sempre aí, precinho PBG, beleza? Vou começar aqui nos itens que estão no estado, que são esses dois consoles, Playstation 1 Slim e o Playstation 1, que é o modelo Slim também Que é aquele baby, né? Pequenininho Esse daqui tá no estado galera, ó, carcaça até que tá boa A placa dele também tá bem legal, eu abri, tá bem limpinha por dentro, mas não funcionou, tá? Eu não sei mexer nesses consoles aqui, pode ser alguma coisa simples, alguma solda fria pra fazer Tá? Tô vendendo ele aí no estado, tô pedindo 50 reais, tá galera? Quem tiver interesse, é só chamar Play 2 aqui, ó Esse Play 2 Slim de fonte interna Ele tá funcionando, tá? Tá ligando, ele tá gerando o CD Mas não tá lendo, tá? Creio eu aí que uma regulagem vai resolver Eu não tenho como regular, não tenho multímetro, não sei regular Esse leitorzinho aqui do Play 2, não consegui Mas ele tá lendo, só não consegue ler o jogo, né? Creio eu aí que uma regulagem aqui no leitor vai resolver, tá? Porque o leitorzinho aqui, ó, quando você coloca o CD, ele dá sinal Ele tenta ler o jogo, mas não consegue, beleza? Então tá aí, ó, a carcaça dele até que tá legal Tá? Só precisa dar um bom talento aí Play 2 funcionando, tá? Esse daqui, galera, eu tô pedindo 70 reais Tá um precinho bem bacana, tá? Pra quem quiser aí, dá pra poder o PL também Mas eu recomendo aí, quem for pegar esse console Tenta regular o leitor, que eu acho que esse leitor aqui tá bom, tá? Ele tá tentando ler o jogo, a mídia, mas não consegue Acho que precisa regular, beleza? 70 reais, eu acho que tá num precinho bem bacana Passando aqui nos consoles Que estão 100%, tá funcionando, tá? Deixa eu colocar pra cá Super Nintendo e Nintendo 64 Todos os dois consoles estão completos Estão com cabo AV, fonte, controle Só não vou ter jogo, galera Mas tá testado e funcionando, tá? Esses dois consoles aqui, eu garantei aí do canal do VG Hunter Quem levar os consoles aí pode ter certeza que vai tá funcionando Esse 64 aqui tem um diferencial que ele é chaveado, ó Tá? Tem a chavinha aqui, você pode mudar E colocar direto aqui o joguinho paralelo que ele vai rodar Beleza? Só tá sem a tampinha aqui, ó Mudinha per pack Esse daqui é o modelo americano, tá? Modelozinho americano aí, ó Tá funcionando de boa Fiz vários testes nele Funcionando tranquilamente aí Tem alguns detalhes mínimos, tá? Não é um console extremamente novo Mas é um console que tá em muito bom estado Pra quem quer ter na coleção Ainda mais chaveado ainda, ó Você não precisa de adaptador pra colocar aqui no slot de cartucho Só mexer na chavinha aqui Que ele vai aceitar aí o cartucho paralelo, beleza? Vai com esse controle aqui original, tá? O analógico aí tá bem legal, ó Não tá, vamos dizer que tá 100% Mas tá bacana Eu joguei com ele, tá? Tá bem legal mesmo Tá funcionando tudo, tá? Controle original O cabo dele que é o paralelo, tá? Ó, cabinho paralelo Funcionando Tá novo esse cabo aqui Tá? O cabinho paralelo E a fonte original, galera, ó Fontizinho original Padrão de tomada aí americano, ó Os padrões de tomada aqui Mas, cara Fontizinho original Tá? Essas fontes aqui é mais difícil de encontrar Do que o próprio console Nesse console aqui Complexo do jeito que ele tá Tô pedindo 220, tá, galera? Precinho pra sair logo É uma oportunidade boa aí Muita gente pede num console desse aqui Uns 300 reais A galera sabe Eu só não tenho um jogo pra mandar com ele E o cabo aqui não é original Mas o cabinho funciona tranquilamente Tô pedindo 220, tá? Só chamar aí Lembrando que meu contato do WhatsApp Vai tá na descrição do vídeo, tá? É, deixa eu mostrar aqui atrás também, galera, ó Tem um controle De Xbox 360 Controle branco Não consegui testar Esse daqui vai Vou vender no estado, ó Pode ver que o contato das pilhas aqui Não tá oxidado Ele tá bem inteirinho mesmo, ó Tá só meio amarelado aqui na carcaça Mas é detalhe mínimo, tá? Ele tá bem bonito Tenho certeza que esse controle vai funcionar, cara Eu tô pedindo 45 reais esse controle aqui, galera, ó Pra sair logo Beleza? Acho que tá num precinho legal Pelo fato de que eu não consegui testar Mas eu tenho certeza que esse controle vai funcionar, cara Tô pedindo 45, tá? Se tiver interesse, chama aí O que mais? Tem uns 3 jogos aqui, ó 3 jogos de Play 3 Battlefield 3 Grand Theft Auto, né? Que é o GTA O 4 Que o Zone Tá? Que o Zone aqui eu tô pedindo 35 Esse Battlefield aqui 30 GTA 40 Beleza? GTA aqui é o Complete Addiction Tá com o poster, tá? Tá com manual e poster Mídiazinha tá zerada Mídiazinha tá em muito bom estado Os 3 jogos aí estão com a mídia boa Vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhe As mídiazinha aí top Sem risco, sem detalhe E com manual Todos aí com manualzinho, beleza? Ó Quem quiser Quem tiver interesse Chama aí no WhatsApp Que a gente pode tá negociando, beleza? Levando uns 3 jogos aí Tem desconto, tá, galera? Por último aqui Não é o menos importante Deixa eu dar uma arrumada aqui Tem o Super Nintendo Esse Super Nintendo tá bonito, ó Tá bem legal Tá branquinho Tá O único detalhe amarelo É no Nesse detalhe aqui do controle, tá? No conector aqui Que é um detalhe mínimo também Esse aqui é o modelo canadense Igual o que eu tenho na coleção, ó Não sei se vai dar pra ver aí Tá vendo? Modelinho canadense aí Bem legal, ó Testado e funcionando Aqui atrás aí O conector aqui da fonte Aqui o plastinho tá inteiro Tá bem bacana Tá Funcionando direitinho Esse Super Nintendo aqui vai Com controle, tá? Original, ó Controlezinho original Tá bonito esse controle, ó Só o controle aí A galera tá pedindo caro Um controlezinho desse O cabo então nem se fala, galera, ó Cabo ali original, tá? Vai acompanhar com ele, ó Cabinho tá novo O pessoal sabe aí que Quando vem de separado aí Pra conseguir um cabo desse original Controle É bem difícil A única coisa paralelo Que vai com ele, galera É a fonte, tá? Não consegui achar uma fonte original Mas essa fonte aqui É boa Uma fonte legal Fiz vários testes, tá? Com ela Tá funcionando Direitinho, tá? Tudo testado aqui Vou garantir aí Do meu canal aí Pra quem levar Qualquer um desses consoles aqui Tanto o 64 Quanto o Super Nintendo, tá? Esse Super Nintendo aqui, galera Eu não tenho jogos Pra mandar com ele, tá? Tava com um joguinho aí De Super Famicom Mas o cartuchinho Não tava muito legal Então resolvi tirar o cartucho E vai assim Só o videogame, beleza? É... Eu tô pedindo 250, galera Pra sair logo, tá? 250, ó Cabo original Controle original Fonte paralela Console em perfeito estado Beleza? 250 Acho que é um preço bacana E tô vendo Tô passando esse cartuchinho aqui, ó Cartuchinho bem top Não é tão fácil de encontrar Que é esse daqui Do Super Mario Land 2 Que é pra Game Boy, tá? Game Boy clássico aí Cartuchinho original Em perfeito estado, tá? É um ótimo item aí Pra quem coleciona portátil Eu joguei aqui Já testei esse daqui Tava quase zerando Esse cartuchinho aqui Bem bacana mesmo, tá? É que eu tenho bastante jogos Ali de Game Boy E esse daqui Vou tá passando pra frente aí, tá? Quem tiver interesse Vai na capinha aqui, ó Bonitinho, tá? Esse daqui eu tô pedindo 50 reais, tá, galera? Beleza? Então, galera Esse foram os itens aí Que eu tenho disponível A venda aí Quem tiver interesse, cara Só chamar aí no WhatsApp Lembrando que Qualquer valor aqui Que eu falei aqui Dos produtos É negociável, tá? Dependendo de Levar, tipo, mais de um item Mais coisas que for Pegar aqui no lote Eu abaixo o preço aí A gente pode negociar Tá bom? Dependendo de alguma coisa Na base de troca Como parte do pagamento Eu só não tô fazendo trocas Diretamente de consoles Tá? Porque eu já tenho Alguns consoles Que eu quero na coleção Esses aqui são consoles Que eu tenho repetido Então eu tô dando preferência Em vender, tá? Se tiver algum console Que eu esteja procurando Que no caso seria O GameCube O Xbox clássico A gente pode estar Até conversando Mas de resto aí Mega Drive Playstation 1 2 Xbox Play 3 Esses consoles Eu não tô pegando Até porque são consoles Que eu tenho na coleção Só o Xbox Que eu também não tenho Tanto interesse em pegar ele agora Mas o único console Assim que eu tenho interesse De ter na coleção Que eu não tenho ainda Que eu nunca tive Na verdade É o GameCube Então eu tô atrás De um GameCube Faz um tempo já Então dependendo aí Dá pra fazer Algum tipo de troca Mas a preferência aí É na vinda mesmo Beleza? Então esses são os itens aí Valeu pela paciência Pra acompanhar o vídeo Até o final Beleza galera? Não esqueça de deixar Aquele like aí Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ajuda bastante Beleza? Até o próximo vídeo aí Valeu Tamo junto Falou!